A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as Suas mãos Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim E agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as Suas mãos Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as Suas mãos Quando Ele estendeu as Suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Para mim Para mim Quando Ele estendeu as Suas mãos 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 para mim